O vídeo de hoje é um vídeo bem rapidinho com uma dica bem legal pra vocês. Nós vamos aplicar ilhós no tecido utilizando o balancinho. Então, primeiro passo eu vou pegar o tecido que eu vou fazer a aplicação e vou fazer um furinho. Muito cuidado pra não fazer o furo grande demais, ainda mais se o tecido tiver um pouquinho de elasticidade. Faço um furinho pequeno, depois eu vou introduzir o ilhós, colocando esse lado pro lado externo, o lado que vai ficar aparente, e o lado avesso vai ficar dessa forma. Esse ilhós, ele vem com essa outra pecinha que a gente introduz nessa parte de trás, pra poder fixar o ilhós. Então, bem simples, eu vou pegar, vou posicionar nessa parte aqui, já coloquei o tecido no balancinho com a parte do ilhós pra baixo, ó, a parte que vai ficar externa pra baixo. Posiciona aquela argolinha que vai ficar no avesso, e é só abaixar e amassar aqueles dentinhos que tem ali naquela parte do ilhós. Com bastante cuidado, o ilhós, ele já tá fixo no local de maneira bem simples e prática. Ótimo pra poder colocar em suas peças, e existe variedade de ilhós. Existe ilhós de diversos tipos de tamanhos, e você pode variar de acordo com o modelo que você pretende trabalhar. Então, esse é o resultado desse vídeo.